Fila de carro a buzinar Eu já sei, hora de andar Já que você não é mais o meu amor Na rua quem passa pode ver Os casais na calçada É que hoje eu sonhei com você Eu sei, posso cantar Posso sair pra me animar Com qualquer coisa Porque sei que logo ali Encontro um mar E acima dei o céu azul Com nuvens brancas Fila de carro a buzinar Eu já sei, hora de andar Já que você não é mais o meu amor Na rua quem passa pode ver Os casais na calçada É que hoje eu sonhei com você Eu sei, posso cantar Posso sair pra me animar Com qualquer coisa Porque sei que logo ali Encontro um mar E acima dei o céu azul Com nuvens brancas Eu sei, posso cantar Eu sei, posso cantar Posso sair pra me animar Com qualquer coisa Porque sei que logo ali Encontro um mar E acima dei o céu azul Com nuvens brancas E acima dei o céu Para марinante E acima dei o betray